Acho que um dos momentos mais tristes da nossa vida é quando a porta da casa dos avós se fecha para sempre. Ou seja, quando essa porta se fecha, encerramos os encontros com todos os membros da família, que em ocasiões especiais, quando se reúnem, exaltam os sobrenomes da família, como se fôssemos a família real. E sempre carregados pelo amor dos avós como uma bandeira. Eles, muitas vezes, são os culpados e cúmplices de nossas travessuras. Quando fechamos a porta da casa dos avós, também terminamos as tardes felizes com os tios, primos, netos, sobrinhos, pais, irmãos e até recém-casados, que se apaixonam pelo ambiente da casa do vovô e da vovó. Não precisa nem sair de casa. Estar na casa dos avós é o que toda família precisa para ser feliz. As reuniões de Natal, regadas ao cheiro de comida gostosa, que cada ano que chegam pensamos E se essa for a última vez? É difícil aceitar que tudo tem um prazo, que um dia tudo vai ficar coberto de poeira, o riso será uma lembrança longínqua de tempos que já se foram. O ano passa enquanto você espera por esses momentos e, sem perceber, passamos de crianças abrindo presentes a sentarmos ao lado dos adultos na mesma mesa, brincando no almoço, aperitivo para o jantar, porque o tempo da família nunca passa sem aquele aperitivo que é sagrado. A casa dos avós está sempre cheia de cadeiras. Nunca se sabe se um primo vai trazer a namorada e ali todos são bem-vindos. Será sempre, haverá sempre uma garrafa de café. E se ela estiver vazia, sempre vai ter alguém disposto a passar um cafezinho na hora. Você cumprimenta as pessoas que passam pela porta da casa da vovó e do vovô, mesmo que você não as conheça, porque as pessoas da rua da casa deles são sempre pessoas amigas e conhecidas. Fechar a porta da casa dos avós é dizer adeus às canções com a vovó, aos conselhos do vovô, o dinheiro que eles davam escondido dos nossos pais, como se fosse uma ilegalidade que eles estivessem cometendo. Chorar de rir por qualquer bobagem ou chorar a dor daqueles que partiram cedo demais. Fechar a porta da casa dos avós é dizer adeus à emoção de chegar à cozinha e descobrir as panelas, saborear a comida da nona. Portanto, se você ainda tem a oportunidade hoje de bater nessa porta e saber que do outro lado alguém vai estar lá para poder abri-la e te receber, aproveite. Aproveite enquanto você tiver, enquanto você puder. Porque ver os seus avós, seus familiares mais velhos, que estão ali sentados, esperando para te dar um beijo, te dar um abraço, conversar com você, é uma sensação maravilhosa. Descobrimos que agora, com o tempo, a gente também vai se tornar avô, vai se tornar avó. Os nossos pais se vão, mas nunca vamos perder a oportunidade de abrir as portas também para os nossos filhos, para os nossos netos. Celebrar com eles o dom da família, porque só na família é onde os filhos e os netos encontrarão espaço oportuno para viver o mistério do amor por quem está mais próximo e por quem está ao seu redor. Aproveite a casa dos avós. Chegará o tempo em que, na solidão de suas paredes e recantos, se fechar os olhos e se concentrar, poderá ouvir talvez o eco de um sorriso ou de um grito preso no tempo. De resto, posso dizer que ao abri-los, a saudade vai te fazer chorar. E você vai se perguntar, por que foi tudo tão rápido? E o doloroso vai descobrir que não é que foi embora, nós deixamos ir. É bonito, né? Forte essa mensagem. E olha aí, eu vejo essa vozinha aí, lembro da minha avó, que fica às vezes lá esperando os netos, os filhos, que qualquer hora vão chegar. Ainda que seja para tomar um cafezinho rápido. Veja. Ainda que seja para tomar um cafezinho rápido. Ainda que seja para tomar um cafezinho rápido. Ainda que seja para tomar um cafezinho rápido. Parabéns aí para os vovôs. Parabéns aí. Parabéns aí. Parabéns aí. Parabéns aí.